Tô colocando a bucha e não tô vendo Quando tá solto, põe dobrado e tá valendo Eita, masqueira! Como é que tu tá, Thalita? Tudo bem, mas você... Tá bom? Tá tranquila? Tranquila. Você sabe que as contas desse ano tá chegando? Tá toda de azul. Essa aqui é da Rameta Stories? Essa é. Rameta Stories agora. Eita, Thalita, as contas agora chegando. Preciso fazer uma pergunta muito importante pra você. Meu Deus, faz acelerar. Tu tá pagando IPVA desse Fusca aí? Vai, vai. Cara, você não toma jeito, não? Um beijo, Thalita, a Rameta, meu Deus do céu!